3 dias depois Morri! 2 horas depois Oh! 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 oi meu povo lá vai eu que delicinha essa vai ser a minha melhor ficar isso Nuh, peguei sem querer Me dói essa ideia pra cá Vou nada Vou nada Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos Essa vai ser a minha melhor Que delicinha Mais uma vez, olha lá Olha aí Que lindo, cara Que lindo Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenice, Juvenice, Juvenice É o que? Nuh, peguei sem querer Olha aí, ó Este elemento cara de pau Essa vai ser a minha melhor vigarice Doze segundos depois O que é isso? Chupada dimensional Me ferrei, amigos Agora sou eu e você, meu gostoso Não, negão! Isso Pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não Eu acho que vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy E o ai? Que lindo, cara Que lindo Ah, que lindo Me hackearam Daí eu perdi minhas frutas Duas horas depois Pode me dar uma fruta Pega aí O miserável é um gênio O miserável é um gênio Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenice Juvenice, Juvenice Essa vai ser a minha melhor vigarice Olha, meu povo, lá vai eu Oh, my God Corre, negada Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenice Juvenice, Juvenice Alguns momentos depois Ah, não, vou embora Ha? Ha? Ele tá ali, ó Então eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Ah, pra isso Vai pra onde, velho? Que vai pra onde, filho? Que vai pra onde, amiga? Ha? Ha? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Essa vai ser a minha melhor vigarice Hehehe Oh, my God Pega aí na boca Eita porra, meu irmão Isso aí é pesado, hein? Alguns momentos depois Olha o pau quebrando Eita porra! Brilha na baixa, rapaz! Eita porra! Essa agora eu vou pegar na boca, velho Pra deixar de ser atalho Oh! 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 Me dá essa testa pra cá! Vou nada! Vou nada! Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Ah? Ah? Pega aí! Obrigado, amigo Você é um amigo Essa vai ser a minha melhor vigarice Hehehehe Doze segundos depois Agora você vai pagar o micapaca com Deus Choveu na minha roça Ah! Porra de fudinho Pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vim dar explicação aqui em grupo Tá morreu, amigo! Essa agora eu vou pegar na boca, velho Pra deixar de ser atalho Apanhou, ficou calado Hehehehe Hehehehe Banido Aaaaaaah Bora! Hora do show, porra! Meia noite naquele dia Oi, meu povo, lá vai eu! Aham! Onde é isso? Não gostei Asmei Um, dois, três, quatro Pronto, agora vai Agora eu tô sentindo drama aqui, velho Agora eu tô sentindo que o bagulho vai ficar pesado Alguns momentos depois Pela estrada fora eu fume sozinha É parecido se para vovozinha Essa vai ser a minha melhor vigarice Hehehehe Pega aí Cole, minha gata! Olha o pau quebrado Vai, eita, boa! Vira lá, vai, já vai! Hehehehe Alguns centímetros depois Olha meu povo, lá vai eu Calma, calma, já começou aqui na brincadeira Fudeu Alguém vai se machucar, nega Isso, toma aí Pega o pisapé agora Arrombado Olha meu povo, lá vai eu Um, dois, três Já visei que vai dar merda isso Porra fudeu Alguns momentos depois Calma, 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 calma Aqui é o começo ainda Aqui é o começo Alguns centímetros depois Pega aí, pega esse pisapé aí Arrombado É para apanhar e ficar calado É para apanhar e ficar calado Negócio de vir dar explicação aqui em grupo não Apanhou, ficou calado Cole, minha gata! Pronto Meteoro de... Vai para onde, velho? Vai para onde, filha? Tu vai para onde, amiga? Ahahahahahahahahahahahah Oh... 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 Alguns momentos depois Eita, porra! Tá saindo da jaula o moto, porra! Oh... O que é isso? DE NOVO NÃO Hummm, que delicinha! Alguns momentos depois... Pô, cara, de novo! Meia-noite naquele dia. Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Sim! Lá vem merda. Porque até agora eu só vejo juvenis. Hummm, que delicinha! Chupada dimensional! Subidão! Eu acho que vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy. Alguns momentos depois... Ele tá ali, ó. O Deusinho vai começar. Alguém vai se machucar, Megan. Pega o pisapé agora, arrombado! Tá não, pô. Ele faz uma coreografia, é como se ele estivesse dançando. É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Não tem negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Oh! 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 Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence, vence e vence! No dia seguinte... Oh! Eu acho que vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy. Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo... Juvenis! 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 Ele tá ali, ó. Alguns momentos depois... Olha, meu povo! Lá vai eu! Morria, não. Calma, é que eu tô meio perdido ainda, pô. Pega aí agora na boca! Tá boa a bola da peste e mordou até em mim, véi. Calma aí, paizão. Pega, pega! Pegou, pegou na cabeça! Fudeu, eu perdi. Pisa a pé. Pisa a pé. É uma invenção dos deuses. Pega aí! Como é isso? Eu não fiz nada. Eu só apunhei aqui. Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo... Juvenis! 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 Bora! Hora do show, p***a! Ah, esse cara deve ser doido. Duas horas depois... Agora nós. Tá eu e tô aqui, ó. Pega aí na boca! Que lindo, cara! Que lindo! Onde é que eu tô? Hum! Hum! Que delicinha! Bora! Sai de baixo! Oh! Oh! Vou te comer! Oh! Zé da manga! Ele tá ali, ó. Epa, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí que ele começou, hein. Pega aí! Agora na boca! Oh! Esquiu, esquiu! Pegou, agora vai! Pega aí o pisapé. Pisa perto do caralho que ninguém percebe, véi. Eita, p***a! Calma aí, amigo! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo... Juvenis! 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 Vai começar! Que viagem é essa, véi? A princesa só faz de... De levezinho aqui, ó. Hein? Ah? Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Ó o pau quebrado! Eita, boa! Deixa ele acabar! Por isso que cara chato do c***o! Não, negão! Esquiu! Ah, fudeu! Tava só uma... era só uma voadora na cabeça mesmo, mas nada! Olha o caminhar do elemento, é o passo belento, vai fechando... Pisa a pé! Pisa a pé! Pisa a pé! É a invenção dos deuses! Pega aí! Eu acho que vou ter comentado dificuldade, né? Porque eu tô achando easy! Ó o bicho vindo, moleque! Calma, calma, calma! Que aqui é o começo ainda, hein? Aqui é o começo, hein? O cara roda mais do que a p***a! Vai tomar no c***o! Olha pra isso! Ele não para não! Só para quando matar o cara! Que isso! Olha pra isso! Eu não fiz nada! Só apunhei aqui! Vamos embora! Uma revanche! Nossa! Poxa! Nossa! Pega aí! Pegou! Só pegou na boca, hein? Pisa a pé! Pisa a pé! É a invenção dos deuses! Pega aí! Easy! Doze segundos depois... Olha, meu povo! Lá vai eu! Ele vem pra cima que ele vai levar o murro na boca agora! Eita, filha da p***a! Pegou! Pegou! Já era! Aqui! Aqui! Aqui esse cara é... É menino ainda! É menino! Uma ova depois! Que coisa mais linda! Pega aí! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo... Juvenice! Juvenice! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Alguns momentos depois... Oi! Começou! Oi, meu povo! Lá vai eu! Vamos começar o projeto... Projeto de loucura! Doze segundos depois... Dois! Vamos embora! Vamos embora! Não vamos dar espaço pra esse viado bater não, velho! Ele vem pra cima que ele vai levar o murro na boca agora! Meteoro de... Desgraça! Eita porra, meu irmão! Isso aí é pesado, hein! PORAAA! PORAAA! Hora do show! CHIRENI KAERU GAIN! EUWAI! BORAAA! Hora do show, PORTA! UUUUUU! Um dois! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Hehehehe! Eu tenho que me preparar aqui, para ele sentir o drama. Ele feel the f**king drama b****! Oi, meu povo! Lá vai eu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Alguém vai se machucar, nega! Começou. Alguns momentos depois. Revanche, é isso aí, amigo. Revanche. Eu vou chegar aqui em casa apanhada. Cara, tem ansioso de rebater o bagulho, né? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Meteoro de... desgraça! Eita porra! Calma aí, amigo! Pega aí na boca! Ei, isso aqui é Regenite. Ô, amigo, essa foi bonita pra caralho! Começa um replay. Bora. Bora! Olha, meu povo, lá vai eu! Odeio vai começar. Onde é isso? Essa agora vai pegar na boca, velho. Pode deixar de ser um atalho. Porra, agora fodeu! Pega aí o pisapé. Pisapé do caralho que ninguém percebe, velho. Comprei isso aí que você não contava, não foi com esse especial? Vai pra onde, velho? Tu vai pra onde, filho? Tu vai pra onde, amiga? Agora eu te pego na chinelada. Agora sou eu e você, meu gostoso. Já era. Cuma aí o pisapé. De novo. Agora vai, velho. Agora vai. Se não for, agora não vai mais nunca. Skill! Skill! É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não. Pegou. Pô, eu tenho que dar o pisapé, velho. Eu acho que vou ter que aumentar a dificuldade, né? Porque eu tô achando easy. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Que lindo. É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não. Eu acho que eu. Fuma, hein? O que é que tem aqui pra gente brincar? Porque até agora eu só vejo... Juvenice. Juvenice. Eu gostei assim. Vamos mostrar. Eu pego aí o pisapé. Pisapé do caralho que ninguém percebe, velho. Eita porra. Calma aí, amigo. Eu acho que vou ter que aumentar a dificuldade, né? Porque eu tô achando easy. Olha, meu povo. Lá vai eu. Começou. Fudeu. Skill! Skill! Pega aí na cabeça. Eita porra. Calma aí, amigo. Calma, caralho. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu? Pega. Agora vai pegar e eu vou ganhar. Ah, você é da manga. Não vai pegar, não. Bora! Bora do show, porra! Oh! Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! Ah, que lindo! Alguns momentos depois... Vão ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Fudeu, começou. Pô, tem que dar o pisapé, velho. Fudeu, agora já era. Bora, mozzi. Essa agora vai pegar na boca, velho. Pode deixar de ser o atalho. É por isso que o cara é chato do caralho. Oh, bicho vindo, moleque. Pega aí agora na boca. Vai pegar? Pega aí na minha giromba. Tá na hora de... Tá na hora de agressão, hein? Pega o pisapé agora arrombado. Vou perder, vou perder. Pra apanhar e ficar calado. Bora! Hora do show, porra! Que coisa mais linda! Peguei sem querer. Vão ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Eu tenho probleminha. Pronto, agora vai, hein? Agora o bagulho vai pesar. Ah, mer... Vem cá! Essa agora vai pegar na boca. Não, negão! Pega aí o pisapé. O pisapé é do caralho que ninguém percebe, velho. Eu errei. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá na hora de... Tá na hora de enlouquecer, hein? Alguns centímetros depois... Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negóis de vim dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. Eu acho que vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy. Será? Será? Será, meu... Será? Não. Será? Se você é fã do Barba Negra, se liga nesse bug pra você tá usando duas frutas ao mesmo tempo. Você vai precisar da quake de um amigo. E na hora que ele agarrar, seu amigo tem que quitar do servidor. E na hora que ele quitar, você vai ficar com a bola do Barba Branca na mão. Hummm, boiola. Aí depois é só você comer outra fruta e usar o ataque. É claro que essa bola na mão é só um bug visual. Quem tá no servidor não consegue ver. Mas se você for gravar algum vídeo, isso é bastante interessante. E o próximo bug que eu vou te ensinar é o bug da Kitsune. Você só tem que ter uma Kitsune. De preferência que seja permanente, né? Tu não vai querer gastar uma Kitsune. Aí você tem que pegar as três caudas da Kitsune, depois tirar uma fruta do inventário. E agora você vai comer ela e travar o jogo. E pra travar o jogo, você não pode estar com ele todo aberto no seu PC. Ele tem que estar mais ou menos aberto e você vai clicar com o botão direito nessa barra aqui em cima. Pronto, o bug tá feito e esse bug também é visual. Só você ver. Porém, eu tenho quase certeza que ele também te deixa com uma rapidez da Kitsune. E aí